E quer saber por que eu te bloquei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te olhar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente te bloqueei Sou imatura demais pra seguir você Me moquei a praia não te ver Me moquei a praia não te ver Sou imatura demais pra seguir você Me moquei a praia não te ver Me moquei a praia não te ver Até do Instagram eu já parei de seguir você Sucesso dos parceiros E virtualmente te bloqueio Sou imatura demais pra seguir você Me moquei a praia não te ver Me moquei a praia não te ver Sou imatura demais pra seguir você Me moquei a praia não te ver Me moquei a praia não te ver Até do Instagram eu já parei de seguir você Me moquei a praia não te ver A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e vou a sorte Com seu novo amor Vai, me toca, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me toca, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta Chama! Chayami, não mais ao vivo A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e vou a sorte Com seu novo amor Vai, me toca, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me toca, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta Que eu sou a mulher mais foda do planeta Solidão, eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou teu perfume de jasmin Por que você brigou comigo assim, neném? Solidão, vendo sua foto no meu celular Lembro quando a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço amanhã pra te desmontar E você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho O meu colinho é seu também, neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho O meu colinho é seu também, neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço amanhã pra te desmontar E você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho O meu colinho é seu também, neném Não faz assim comigo Não faz assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho O meu colinho é seu também, neném Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos E todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Vivendo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos E todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Vivendo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Quem ama dá valor Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo Tô sentindo você Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes Eu nunca quis te machucar, pelo contrário Tentei deixar claro que comigo é temporário Vivendo um romance igual aos contos literários Contra a minha intuição e o meu calendário Mas não esperava que você esperava algo de mim Às vezes você não sabe mostrar que tá afim E chega com essa história falando que eu menti Mas eu nunca menti, não, não Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa, não era errada Você foi a pessoa certa, não era errada Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa, não era errada Você foi a pessoa certa, não era errada Às vezes quando eu tô na sua cidade Confesso que me bate uma saudade Naquele tempo que tudo era tão simples Entre nós dois Não tinha compromisso, nem te adramas Escutando o reggae massa na sua cama Você disse que me ama, eu disse também Mas no fundo eu já cantava que eu não sou de ninguém Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa, não era errada Você foi a pessoa certa, não era errada Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa, não era errada Você foi a pessoa certa, não era errada Às vezes quando eu tô na sua cidade Confesso que me bate uma saudade Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recarida Minha rotina é assistir os seus stories Na mão um copo de um misto e na outro um cigarro Se realmente você quer que eu viva Vem, faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudades de você me doem, me doem Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz E a saudade de você me dói, me dói Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recarida Minha rotina é assistir os seus stories Na mão um copo de um misto e na outro um cigarro Se realmente você quer que eu viva Vem, faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudades de você me doem, me doem, me doem Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz E a saudade de você me doem, me doem, me doem Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz E a saudade de você me dói, me dói Ninguém merece o desprezo, nenhum amor, nenhum beijo Ninguém merece isso, viver fingindo libido Errei, eu errei feio mas me errei sozinha Se não é santo eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio De vacilou eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca Pula Errei, eu errei feio mas me errei sozinha Se não é santo eu não sou coitadinha Se não é santo eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio De vacilou eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca Pula Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca pular E vai saber notícias em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu atzap Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima Só pra tu me bebecer, só pra tu me bebejar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, tu vai chorar 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 E vai saber notícias em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu atzap Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima Só pra tu me bebecer, só pra tu me bebejar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me bebecer, só pra tu me bebecer, só pra tu me bebecer Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar Eu juro, eu tentei, até me assustei, não foi fácil Defeitos eu tenho e isso eu sei, eu não nego e isso é fato Eu não aceito te ver e não liguei pra mim Não quero seus porquês, suma de uma vez Hoje eu vou perder, só pra te esquecer Você sabe que eu não sou mulher pra você Tudo que eu fiz nunca prestei Mulher na sua boca não valia o real Me sinto tão mal com você Que eu não sou mulher pra você Tudo que eu fiz nunca prestei Mulher na sua boca não valia o real Me sinto tão mal com você Vê se soube Eu não aceito te ver e não liguei pra mim Não quero seus porquês, suma de uma vez Hoje eu vou perder, só pra te esquecer Você sabe que eu não aceito te ver e não liguei pra mim Que eu não sou mulher pra você Tudo que eu fiz nunca prestei Mulher na sua boca não valia o real Me sinto tão mal com você Vê se sumiu Vê se sumiu Hoje eu mando algumas fotos Já tá tudo pronto A raba tá de jeito, meu irmão Eu nem te conto Tá tudo num esquema Hoje eu vou dar problema Ou se vou Chayane falou assim Que vai me pegar e vai fazer bem gostosinho Que quer da forma raba e me fazer de cavalinho Fazer pôr de um espelhado a noite inteira sem dormir Hoje o bicho vai pegar Eu só gosto assim De um love cabuloso De um amor safado Suado e bem gostoso Vou sentando por cima Com um dedo na boca Com a raba e a domina Dona dessa porra toda Ela só gosta assim De um love cabuloso De um amor safado Suado e bem gostoso Vou sentando por cima Com um dedo na boca Com a raba e a domina Dona dessa porra toda Chayane falou assim Que vai me pegar e vai fazer bem gostosinho Que quer da forma raba e me fazer de cavalinho Fazer pôr de um espelhado a noite inteira sem dormir Hoje o bicho vai pegar Eu só gosto assim De um love cabuloso De um amor safado Suado e bem gostoso Vou sentando por cima Com um dedo na boca Com a raba e a domina Dona dessa porra toda Ela só gosta assim De um love cabuloso De um amor safado Suado e bem gostoso Vou sentando por cima Com um dedo na boca Com a raba e a domina Dona dessa porra toda Com a raba e a domina Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu nem voou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da fica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da sua voz valiente Falando indecente Volta vai Volta vai Volta vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma estela de perigosa Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente Ou nunca mais Tô me sentindo carente Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da fica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da sua voz valiente Falando indecente Volta vai, volta vai, volta vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma estela de perigosa Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma estela de perigosa Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal